Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é rapidinho, eu vim mostrar pra vocês as últimas comprinhas capilares que eu fiz Gente, eu tô ficando meio a louca dos produtos de cabelo, não consigo, não posso ver uma coisa assim nova Eu fico me coçando pra testar Então eu vou começar com uma coisa que eu amei ter comprado Que eu até botei uma foto lá na fanpage do blog, também botei no instagram Se você não me segue nas redes sociais, tá sempre aqui embaixo E eu achei numa farmácia, tava doida pra testar um produto assim Porque eu vi no canal da Mari Morena, eu vi no blog da Mari Morena Um post que ela falou como ela clareou o cabelo dela sem donos Tinha sido com um determinado produto Só que quando eu fui pesquisar assim, pra ver se estava dentro das minhas possibilidades Eu vi que ele custava super caro Falei, não, sabe? Tipo, isso não é uma prioridade E aí uma coisa assim, de dois dias depois eu fui na farmácia e encontrei esse produto aqui Que é o Sun In, da Fitoervas Eu perguntei lá na fanpage, perguntei no instagram se alguém já tinha testado E várias meninas me falaram que já tinham usado E que ele estava fora do mercado pra uma reformulação Então eu tô super curiosa pra testar Diz aqui que é um clareador que ao mesmo tempo que clareia o cabelo hidrata Ele não diz quantos... É... Até quantos tons ele consegue clarear Mas ele diz que a intensidade do clareamento varia de acordo com a tonalidade natural dos cabelos E o modo de usar ele é passar pelos cabelos úmidos e deixar agita ou no sol ou com o secador Se fizer sol agora no feriado eu vou testar, espero que faça pra eu poder testar na praia Mas eu tô bem curiosa, não que eu queira ficar loura, até porque meu cabelo é bem escuro Acho que nem seria possível Mas eu queria de repente tomar clareada nas pontinhas dele Então eu vou ver Mas pode deixar que eu vou contar tudo pra vocês É... No blog o mais rápido possível E esqueci de falar Eu encontrei ele numa drogaria Venâncio E ele custou por volta de 10 reais Não foi 10 reais certinho, mas foi assim 11, no máximo uns 13 reais No máximo Agora outra coisa que eu tava louca pra testar Esse daqui eu comprei no site Meu Cabelo Natural Que é uma loja que eu amo, que eu super indico Não tô ganhando nada pra falar bem deles É porque eu realmente tenho muito carinho pela loja Foi a primeira loja do Brasil, se eu não me engano Especializada em produtos voltados pra low e pra no poor Você consegue buscar os produtos por técnica Então se você ainda tem um pouco de dificuldade nesse sentido Ela te ajuda muito E aí eu comprei uma coisa que eu tava querendo testar há muito tempo Que é um shampoo em barra Eu comprei para cabelos secos, se eu não me engano Então ele é um shampoo em barra, ele vem nesse saquinho E o cheiro dele é uma coisa alucinante Só que ele é todo feito de produtos naturais E aí tem pra cabelos oleosos Pra cabelos secos, pra cabelos cacheados Então você consegue comprar até De acordo com a sua necessidade capilar Digamos assim Deixa eu ver se consigo abrir isso aqui, tá difícil Eu não tô conseguindo tirar ele do saquinho, gente Mas ele é mais ou menos assim, tá vendo? Um shampoozinho em barra E eu também vou testar e vou contar tudo lá no blog Me contem aqui embaixo do que vocês querem ver resenha primeiro Que aí, obviamente, eu não vou conseguir testar tudo junto No mesmo tempo Então o que vocês me pedirem primeiro Eu faço resenha primeiro Agora eu vou falar pra vocês De uma comprinha que eu fiz Numa loja física que tem aqui na minha cidade, Niterói Essa aqui é a manteiga de argã e arginina Da Soft Hair Eu vi várias resenhas muito positivas desse produto Tava bem curiosa pra testar E aí eu achei por um acaso nessa loja Custou 15 reais Ainda tá aqui a etiqueta de preço E ela é uma máscara de nutrição Ainda não testei Mas tá vendo? Ela é de um patinho de vidro Parece uma manteiguinha mesmo Também tô bem curiosa pra testar E vai ter resenha com certeza Por último, gente Eu comprei coisinhas novas da Lola, claro E eu comprei dois itens Da linha Curly Whirly Que foi a primeira linha que a Lola lançou Voltada pra cabelos cacheados E essa linha foi reformulada E aí eu comprei o pudim Esse daqui eu já usei Já gravei vídeos de primeiras impressões pra vocês Não sei quando vai ao ar E esse daqui é o Co-Wash Também da mesma linha Que é o primeiro higienizador em creme Que tem um anfótero capaz de remover silicones insolúveis Acho que é o primeiro produto do mercado brasileiro Com essa característica Eu também já testei Gostei muito do resultado Mas tô esperando usar mais Para fazer uma resenha bem completa Eu vou fazer resenha junto Desses dois produtos Em post lá no blog Se vocês quiserem o vídeo também Deixa aqui pra mim Que eu gravo, tá bom? E por último Outro item que eu comprei também da Lola Esse aqui era outro Que eu tava super curiosa Que eu vi a resenha da Karina Do Acorda Bonita Que é o Comigo Ninguém Pode Esse produto é um creme 5 in 1 Diz aqui que ele pode ser Shampoo, condicionador tradicional Máscara Creme pra desembarassar E óleo finalizador Então significa que ele é um creme Que pode ser usado pra co-wash Como condicionador Como máscara Ou como finalizador Como óleo Não acho que seja possível Mas mesmo assim Um item com tantas funções É ótimo Eu acabei de abrir E o que eu posso falar pra vocês Assim, de primeiras impressões É que eu detestei o cheiro dele Sendo bem sincera O cheiro dessa linha aqui Eu amei E o cheiro desse aqui Eu detestei Achei terrível E achei a textura dele Bem esquisita também Uma textura bem rala Então Não sei se eu vou gostar Tanto assim Mas fiquem ligadas Que também vai ter resenha Gente, se vocês quiserem Ver alguma resenha em vídeo Deixa aqui pra mim Nos comentários que eu gravo Com certeza vai ter resenha De tudo isso lá no blog Em post Mas aí vocês me contem Eu também gosto bastante De gravar vídeo de comparação Então se vocês quiserem Ver uma comparação Entre esses dois Por exemplo Como finalizador Me conta Deixa sempre aqui pra mim Nos comentários Porque eu preciso De indicações de vocês Eu preciso saber O que vocês querem Se assistir aqui no canal Porque aí fica um pouquinho Mais fácil de gravar E de agradar todo mundo Tá bom? Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Me conta também Se você gosta de vídeo De comprinhas Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau